Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai estar vendo esse vídeo aí né Esse vídeo eu quero falar com vocês aí, vocês já viram no título E eu quero conversar um pouco sobre como fazer o mercado ficar fácil Aí às vezes muita gente, ah o mercado não é fácil, o mercado ele é difícil, o mercado é isso, o mercado ele é aquilo Eu quero passar para vocês no sentido de simplificar e facilitar muito a sua leitura aqui dentro E eu tenho uma dica aonde eu vou explanar e vou até mesmo mostrar uma operação aí que a gente fez na sexta-feira A galera aí que é meu aluno pegou, a maioria sim peso pegou essa operação E em cima dela também comentar um pouco sobre isso Então pessoal, o que vocês tem que fazer no mercado financeiro? Um erro que as pessoas cometem é elas ficam observando o preço O que é observar o preço? A pessoa ela fica olhando o Kindle, o que o Kindle está fazendo? Tipo, ah o Kindle esticou para cima, ah o Kindle recuou Ela está olhando o preço, a movimentação que o Kindle está fazendo, o deslocamento do Kindle Ela está olhando simplesmente isso E aqui eu quero te passar uma, assim, hoje eu considero uma das coisas, um dos segredos mais importantes do mercado Que é o que não observa o preço e sim observa onde ele está Porque muitas vezes, eu gosto de falar muito isso O Kindle isolado, pessoal, ele não representa nada para mim O Kindle isolado para mim não representa nada Porque muitas vezes, a pessoa quer usar as coisas isoladamente Por exemplo, o mercado está subindo Está subindo Aí ela começa a ver aqui, ó O mercado começando a deixar sombra Nessas regiões, assim, ó Aí o que a pessoa fala? Nossa, o mercado vai derreter Só que às vezes ela não está olhando aonde o Kindle está A região que o preço está E aí, às vezes, o mercado, ele simplesmente vem Faz um recuo aqui muito ridículo Quase nada E depois o mercado pega e retorna e volta a subir Então, quando você começa a observar o Kindle de forma isolada Cara, você vai tomar uma pá de stop e vai operar, assim, absurdamente Ainda mais quem gosta, né Da versão ali, da forma do Kindle a Kindle Então, todo Kindle, a pessoa quer operar E ela não faz nada Na verdade, ela faz Mas faz tudo errado Ela opera pra caramba Faz muito trade Mas trade sem qualidade Agora, quando você para de olhar para o preço E você começa a olhar a região onde o preço está Aí as coisas começam a fazer mais sentido Porque dependendo da região que o preço estiver Aí você tem que fazer a confluência com o preço Então, tipo, você não pode O mercado está trabalhando Vamos dar um zoom bem grande pra gente focar nos Kindles Ó Na minha opinião, cara É quase que impossível a gente operar desse jeito aqui, ó Com essa visão aqui Olhando, tipo, o Kindle Por exemplo Ó, vou dar um exemplo claro aqui, ó Olha o mercado nesse momento aqui Olha o tamanho dessa rejeição que a gente tem aqui Olhando pro Kindle, o que que a gente imagina? Caramba, essa região aqui Como eu já mencionei numa aula anterior É uma puta região de que? De absorção Então, cara, o mercado entrou aqui dentro Eu vou vender Aí o mercado vem Ó Ó Olha lá o que que ele fez Foi lá em cima Estopa o cara Muitas vezes ele coloca o stop aqui Aí vamos lá de novo Pegar outro exemplo aqui Ó, vamos pegar esse exemplo Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui Aqui, ó Vou pegar esse exemplo aqui Aí a pessoa vem cá Observa aqui, ó O mercado nessa região aqui Aí a pessoa pega e fala Nossa, o mercado ele tá Ó Fazendo máximas Cada vez Mais baixa do que as máximas anteriores Pô, tá fazendo exatamente o que o Arthur falou E olha aqui, ó Deixando sombras Olha o tanto de sombra que o preço tá deixando Cara, se o mercado começar a testar pra cima Eu vou abrir vendas Porque o mercado tá em tendência de baixa Ele tá deixando rejeição Então testou pra cima Começou a voltar Eu vendo Aí o mercado vem E volta tudo Por que eu estou falando isso? Porque assim, pessoal Você está olhando o preço Ó A ponta do preço Você tá olhando o preço isolado E isso não vai fazer muito sentido Você precisa olhar O mercado como um todo Identificar regiões Olha essa operação Que a gente fez Na sexta-feira Tá E foi muito aluno Meu É muito mesmo Observe o que o mercado fez Ele subiu Depois ele voltou aqui E o mercado fez esse movimento forte de alto Depois o mercado retornou bem nessa região aqui Ó Essa região é muito importante Porque é a região de pullback Topo anterior rompido Né E Pullback aqui Na metade da perna E aí o mercado começou a deixar alguns gatilhos pra gente Ó Rejeição Gatilhos Fiz vários gatilhos Né Teve uma compra realizada aqui E essa compra No total Ela deu mais de mil pontos E aí O que que eu falo Quando você observa a região que o preço tá Aí você Começa a simplificar o mercado Porque você fala Olha O mercado ele tem que tá nessa Nessa e nessa região Pra que eu possa buscar uma operação E se nessa região ele chegar E aí começar a me deixar meus padrões Aí sim Eu vou buscar uma operação Porque quando você ignora a região Você se sente na obrigação De clicar em todos os candles Tipo Deu um candle de alto Ah o mercado vai subir Deu um candle de baixo Ah o mercado vai cair Quando você faz isso Você começa a simplificar a leitura Olha depois O que que o mercado faz Você para de olhar pra Pra ponta do preço Por exemplo Olha aqui Olha como isso é importante pessoal Ó o mercado tá subindo Aí começa a deixar a sombra Ó sombra O cara O mercado tá segurando Caramba Olha o candle Olha o candle Que deixou Muita gente quer vender aqui Mas será que a gente tá Numa boa região de venda Será que isso aí é uma região Pra venda Aí depois ó Ativa a venda do cara E Voltou E subiu na cara Entende Olha a operação filé Que deu aqui Seguindo esse mesmo conceito De novo Não opere o candle Opere a região Aliada ao candle Olha o movimento de alta Que o mercado fez Essa perna grande Olha onde ele volta Pra fazer um teste Região de suporte Região de parada de preço Gatilho E aí o mercado vem E dá mais uma puxada Ó Deu mais uma puxada ali De 320 pontos Então Depois aqui ó Ah isso aí Funciona Tipo assim Só pra Pra compra Não pessoal Tem gente que Às vezes ainda tem Essa cabeça Que Ah isso aí é só Funciona só pra compra Tipo na ponta da compra Não Isso não existe Na real sim Existem alguns setups Setups prontos Assim de estratégias Que às vezes performam melhor Na compra Mas como a gente Opera a leitura Isso não existe Então observem Como olhar o candle Isolado É muito ruim Pra gente Observa aqui ó Se a gente tá olhando Isso aqui acontecendo Ó Ó Sombras inferiores Sombras inferiores Sombras inferiores Aí o que a gente vai imaginar Pô o mercado vai subir Cara Eu vou fazer uma compra Aí o mercado vem E Afunda Por que eu estou falando isso? Porque aí a pessoa Quer pegar algo isolado Quer pegar a ponta do preço Depois vem e fala Pô aquilo que o Arthur Tava falando lá De absorção De impulsão Aquilo não funciona não Mas aí eu tô passando Pra vocês Cara Um segredo Um segredo assim ó Mas daqueles grande mesmo Se você começar a colocar Em prática Eu tenho certeza Que isso aqui vai melhorar Também a sua assertividade Não olhe a ponta do preço Não adianta nada Por exemplo Você ver um candle Desse jeito aqui ó Numa região aleatória Com uma puta sombra Superior Porto Mas tá mostrando Que entrou uma grande Pressão vendedora Teve uma grande absorção Sim tá mostrando cara Mas a chance Desse candle Falhar um movimento Te induzir ao erro É muito grande É muito grande Eu posso pegar aqui Inúmeras situações Que às vezes o mercado Tipo assim Deixa né Aquele tanto de pavio A gente fala Pô Agora o mercado Vai cair Ou então Agora o mercado Vai subir E o mercado não faz Vai ter vezes Que vai acontecer Vai Vai ter vezes Que vai acontecer Mas na maioria Das vezes Não é assim ó Vamos focar aqui ó Vou pegar só mais um exemplo Ó Ó Começa a rejeitar Beleza Olha o tanto de pavio Olha esse candle Olha esse candle Aqui Olha isso A pessoa Pô O mercado provavelmente Vai cair E o cara já tá querendo Vender aqui Já tá querendo vender O mercado vem Faz isso E depois ó Vai embora pra cima Eu estou falando isso Pessoal Porque eu sei Que muitas pessoas Elas observam Desse jeito Tá O candle De forma isolada E aí Eu falo aquelas coisas E aí muita gente Às vezes não consegue Visualizar Por quê? Por falta de observar A região do preço A região onde o preço Está Coloca uma coisa Na sua cabeça Se você observar Somente o candle A movimentação do candle Você tem uma grande chance De estar errado A maioria das vezes E quando você Começa a unir A região Começa a mapear O seu gráfico Aprenda a mapear O seu gráfico E outra coisa Muitíssimo importante Que eu faço E que meus alunos fazem E que vocês Têm que começar a fazer Aguarde confirmação Nunca acredite De primeira Naquilo que o mercado Está te falando Tipo Olha Eu vou segurar aqui Porque muitas vezes Ele está querendo Criar liquidez Naquela região Às vezes Para fazer O contrário Tipo O mercado Chega numa região De fundo Começa a deixar Um tanto de sombra Inferior Uma galera Quer comprar ali E aí depois O mercado derrete Então espere Confirmação Hoje eu tenho A minha confirmação De pelo menos Dois gatilhos Quem é meu aluno Sabe A gente não entra Antes de dois gatilhos E isso cara Ajuda demais 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 Você se livrar De trade ruim Tá Então é isso Começa a colocar Isso em prática Não olha O preço em si Observa Eu costumo chamar De trade location Região de trade Mais O candle Aí sim Juntamente Nessas duas coisas Você vai conseguir Potencializar muito Seus resultados Tá Bom é isso pessoal Se você gostou Se inscreve aí no canal Ativa o sininho aí Pra você receber As aulas que eu vou postando Deixa o seu like aí também Se você tem interesse aí De virar meu aluno Aprender meu método operacional É só me chamar aí Pelo link da descrição aí Que a gente conversa no WhatsApp Beleza? Tamo junto pessoal Um abraço Valeu Tchau 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 Tchau